O Provedor da Justiça reiterou hoje na Praia a sua determinação em combater a morosidade da justiça e voltou a defender a integração das competências da Comissão Nacional dos Direitos Humanos na Provedoria da Justiça por uma questão de independência. Afirmações preferidas à margem de visitas realizadas a instituições de acolhimento e tratamento de adolescentes e jovens vulneráveis. Uma visita que começou pela Comunidade Terapêutica Granja de São Felipe, nos arredores da cidade da Praia, seguindo-se depois o Centro Educativo Orlando Pantera e o Centro de Emergência Infantil do ICA. Tudo porque o Provedor de Justiça quer incentivar atividades de instituições de acolhimento e tratamento de adolescentes e jovens vulneráveis, envolvendo mais a sociedade civil no combate aos malefícios das drogas e do alcoolismo, delinquência juvenil e abusos de menores. Isto quer trabalhar só pessoas internas que estão ali. Isto quer fazer aquela ligação também com a família, para que a família possa entender depois quando as pessoas voltam. Quer dizer que é um trabalho que vale a pena ser sublinhado e que vale a pena ser conhecido melhor. Não estudo, não devem engajar no sentido de recuperação. Pessoas na casa de álcool, de autoxidependência, digamos, e o importante é tentar recuperar as pessoas para devolvê-las para a família e para se integrar na sociedade. Indagado pela imprensa, o Provedor de Justiça voltou a mostrar-se empenhado no combate à morosidade da Justiça, frisando o âmbito das suas competências. Não tem um protocolo com o Conselho Superior de Administratura Social, que é o órgão que gera os juízos, sim, mas vocês sabem, e não tem via para o Conselho Superior de Administratura Social. Naquele protocolo está a estabelecer qual é o prazo que não está a considerar que tem moralidade processual. Um processo que está a partir, em função de ser complexidade, por exemplo, um processo a partir de três anos em função de ser complexidade, não está a considerar uma tem moralidade processual e não está a enviá-lo para o Conselho Superior. É o Conselho Superior de Administratura Social que tem esse poder de poder informar porquê que este processo está a demorar. Outro assunto que tem estado na ordem do dia é a integração das ações da Comissão Nacional dos Direitos Humanos na Provedoria de Justiça, com o Provedor a reiterar a sua anuência em assumir tais competências por uma questão de independência. As pessoas que todos chamam que devem ser assim, devem ser consequentes, falam-me, então tem que ser defendidos princípios de Paris e outras convenções internacionais, então transformá-lo num órgão externo com revisão constitucional e não também tem, naturalmente, se isso algum dia viesse a acontecer, não também tem sobre a posição de dois órgãos. Comissão a fazer a mesma coisa, Provedoria a fazer a mesma coisa. Sobre o mediático caso, o advogado Amadeu Oliveira, que os seus apoiantes têm chamado de um caso paradigmático de não-justiça em Cabo Verde, houve de facto uma solicitação de intervenção, mas... Na casa de Amadeu, o ex-presidente do CITO e deputado António Monteiro pediu-me uma audiência, pediu-me para interver e me foi claro, estava acompanhado e os colaboradores, e foi claro falar-lhe que lei que até permitiu-me, ele mesmo de avanço, que lei que até permitiu-me interver nesses casos, nem da Amadeu, nem noutros casos. Relativamente às queixas dos reclusos, regra geral se prendem com alegadas más condições das prisões. O Provedor de Justiça tem na agenda uma deslocação brevemente às ilhas do Barlavento, para conferir em loco a realidade das cadeias do norte do país.